Coisa linda, começando mais um dia. É fácil a gente começar um projeto quando a gente está motivado. Começar a praticar exercício físico quando a gente está feliz e assumir responsabilidades quando estamos animados. O problema é que a motivação vai embora e é difícil seguir em frente quando isso acontece. É muito difícil você continuar animado e motivado, correndo atrás dos seus projetos, quando toda a animação vai embora e os pensamentos sabotadores começam a ficar rondando a tua cabeça. E nesses momentos o que vai nos ajudar a seguir em frente é a rotina e a disciplina. Eu sempre vi a rotina e a disciplina como uma coisa ruim, como sinônimo de uma vida chata e previsível. É claro que isso não tem nada a ver. Hoje eu vejo a rotina e a disciplina como justamente aquilo que vai me dar a liberdade que eu tanto quero ter. É com a rotina e a disciplina que eu vou conseguir correr atrás dos meus objetivos, que eu vou conseguir realizar tudo o que eu quero. É claro que falar é muito mais fácil do que fazer. E eu mesma já perdi a conta de quantos projetos eu comecei quando estava motivada e desistir de tudo aí no primeiro obstáculo ou no primeiro dia chuvoso. E é por isso que eu criei uma rotina de corpo, mente e espírito. Para que toda vez que os pensamentos sabotadores comecem aí a tentar me desanimar, que às vezes eu não veja mais objetivo ou foco, eu ainda tenha a minha rotina, eu ainda tenha a minha disciplina para conseguir seguir em frente. Bem, meus amigos, antes de chegar onde a gente quer chegar, antes de alcançar o objetivo do dia, o passarinho berrando aqui, nós temos que fazer uma missão, olha isso. Tenho que resolver esse pneu furado. Ixi, está fechado. Primeiro obstáculo da missão, está fechado. Chegou ali agora, vai resolver para a gente. Deu boa, conseguimos arrumar a bike, agora estamos aqui enfrentando um vento contra de bicicleta. É muito curioso porque aqui em Floripa, muita gente aqui nessa região que a gente mora, usa bicicleta, só que não tem nenhuma estrutura para você andar de bicicleta. Então a gente anda assim, olha. É bem perigoso andar de bicicleta por aqui, tem que ficar bem concentrado, porque a gente fica dividindo o espaço junto com os carros e nem todo mundo respeita ciclistas. Então, tomar bastante cuidado. Estamos chegando aqui no Morro das Peslas, que fica no sul de Floripa. Esse lugar aqui é muito, muito bonito. Tem um mirante ali na frente, dá para tomar um caldo de cana. É bem legal, só que, cara, está uma ventania muito forte. Nem sei se vocês estão me escutando. Espero que sim. A gente parou aqui para apreciar a vista. Cara, esse lugar aqui é sensacional. Faz tempo que eu não falo isso aqui, né? É sensacional a vista que tem daqui. E olha só, ali tem um caldo de cana. Então muita gente vem para cá, para aqui nesse mirante, que se chama Mirante do Morro das Peslas, toma um caldo de cana e aprecia essa vista, cara, porque é demais, né? Gente, o lugar aqui é lindo. Inclusive, esses dias a gente falou lá no Insta que caldo de cana com limão é uma coisa muito boa. E muita gente veio falar que é uma coisa que só tem aqui no sul. Subindo para lá, o caldo de cana é puro, não tem com limão. A Ana, inclusive, não gostava de caldo de cana, mas quando tomou o caldo de cana Manezinho, aqui de Floripa, ela curtiu, porque eles colocam o limãozinho, então não fica tão doce e fica muito bom, cara. Fica no pão. Caldo de cana com limão é tudo. Vamos tomar o caldo de cana? Não, na volta, né? Senão a gente já vai parar e vai ficar aqui até o fim do dia. Ó, na volta a gente pode parar lá no barzinho, ali na Praia do Morro das Pedras, comprar uma porção de uma frita frita, aí eu venho buscar o caldo de cana aqui, uma frita frita com caldo de cana. É, muito Nutelinha, né? O pior é que aqui não tem só caldo de cana. Olha ali atrás, ó. Tem churros, tem açaí. Sacanagem, hein? O cheiro tá muito bom, mas vamos continuar nossa jornada de bicicleta. A gente quer chegar na Lagoa do Peri, que fica depois desse morro aqui. Tem que subir esse morro todo de bike, olha só. Aê, conseguimos descer o morro. Quer dizer, conseguimos subir o morro sem parar. E agora tem uma descida. Vê se tem freio na bike aí, hein? Segura o freio. E olha só a vista, meus amigos, que sensacional esse lugar. Cara, eu sou apaixonado por esse pico. Essa aqui é uma das vistas que eu mais amo. Estamos tomando até água na cabeça de tanta maresia que tem aqui hoje. Cara, é demais esse lugar, rapaziada. O lugar desse aqui tem que ser preservado pra sempre. Isso aqui é um privilégio morar nesse lugar. Essa parte que nós estamos passando aqui normalmente é onde o pessoal vem surfar. eles chamam aqui de Caldeirão. Já faz parte da Praia da Armação. Já não é mais Morro das Pedras. Mas é um lugar lindo também. Olha aí, ó. Esse vídeo aqui vai ficar uma doideira, rapaziada. Andando de bicicleta, filmando. Vento, maresia na cara. Chegamos. E eu não acredito que eu consegui. Disciplina, ó. Chegando no parque, quer dizer, no Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri. Conhecido por nós mesmos como Parque da Lagoa do Peri. Ou vulgo Lagoa do Peri. Ou vulgo Perizão. Brincadeira. Perizão não. Está indo pelo caminho errado, você sabe, né? Sim. Ah, tá. Mas eu estou fugindo aqui, que eu não estou com medo. Aqui é o estacionamento onde colocam os carros, não as bicicletas. Vamos dar um rolezinho aqui porque a Ana é uma ótima guia. É, eu vou dando um role aqui por dentro, curtindo a vista, curtindo o estacionamento. Aproveitando a jornada. Ver se tem muito carro estacionado. Exercendo a sua disciplina. Exercendo a minha disciplina. Agora vamos voltar pelo mesmo lugar. Esse lugar aqui é muito legal. A gente inclusive tentou fazer um vídeo para vocês aqui uma vez. Que a gente veio, mas aí a GoPro, a gente tinha uma GoPro, a GoPro estragou o vídeo, quer dizer, estragou o áudio. A gente teve que fazer um vídeo narrativo. Vai estar passando aqui nos cards. É muito legal esse lugar aqui. Olha aí um saci-pererê. O lugar é assim, ó. Todo de esses arbustozinhos e aqui as ruas são todas de areia. E aqui na frente vai ter até um parque para as crianças. Achei que era amorinha. Aí o vídeo acaba... Mas é amorinha? Não é não. Ah, não é? Não, é uma sementinha. Não sei que áudio é essa. Fake news. Achei que era minhas amorinhas. Um parquinho. Um parquinho. Esse lugar no verão, bomba. Cara, um negócio que eu acho muito legal em Floripa é que além de ter praia, tem lagoa, tem rio. É uma diversidade natural muito grande que dá a opção para a vibe do teu dia, tá ligado? Então se tu quer ir para a praia, tem uma praiazinha massa, agitada ou tem uma praia mais calma. A gente, não é só porque é pandemia e tem distanciamento e tal, tal. A gente gosta muito de lugares mais vazios. Pode ver, ó. A gente chegou por lá onde tem aquele acúmulo de pessoas ali. A gente normalmente se afasta e pega um lugarzinho mais tranquilo para a gente curtir mais a natureza junto. Não é por acaso o que a gente chama vibe de dois. A gente é muito sociável, a gente gosta muito de encontrar pessoas, mas a gente gosta muito também de curtir a nossa solidão a dois. A gente gosta muito A gente estava conversando aqui como é fácil a gente se acostumar e entrar em zonas de conforto, né? Não sei se vocês moram em lugares como, né? Esse aqui é um lugar extremamente privilegiado, como a gente estava falando. Mas mesmo quando você mora num lugar desse aqui, é muito fácil você entrar dentro de uma rotina, de uma zona de conforto que, após passar um tempo, tudo vai se naturalizando na tua cabeça. Até mesmo as paisagens, os lugares bonitos, os lugares que são sensacionais. Você começa a perder um pouco do ponto de vista encantador que você tinha, começa a naturalizar aquilo e você para de apreciar, inclusive, de ir nos lugares. A gente que vai entrar numa jornada agora de morar numa Kombi, conhecer novos lugares, é quase uma forma de nos tirarmos, de nos arrancarmos de uma zona de conforto pra gente se colocar numa posição que é desconfortável e ao mesmo tempo confortável, porque é prazerosa, mas de fazer a gente agir, sair de casa, tirar a bunda de sofá pra conseguir viver esses lugares espetaculares que tem pelo mundo. Inclusive a gente que está agora aqui em Floripa, né? A gente está aí num exercício de paciência, enquanto a nossa Kombinha, a Marezinha, está lá em Curitiba, a gente está transformando no motorhome. Enquanto isso não acontece, né? Parece, às vezes, que nem jogar um joguinho, sabe? Quando você joga, avança as fases, aí você morre e volta pro início. Às vezes a gente, nessa jornada que a gente está passando, né? De reforma da nossa Kombinha aí, que a gente quer viajar, parece que acontece isso, né? A gente vai, 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 vai e aí acontece alguma coisa que tem que parar, ter uma paciência pra que aconteça. A gente não morre, claro, né? Mas tem que ter uma paciência ali pra que algo aconteça, uma reforma, uma montagem. E aí a gente volta aqui pelo Floripa. E toda vez que a gente volta, a gente volta com uma rotina meio quebrada, porque a gente estava já meio que pra fora, nem está mais vivendo aqui, nem está vivendo fora, a gente está meio desconcertado. Então toda vez que a gente vem pra cá, a gente tenta restaurar o equilíbrio das coisas, nos tirando de casa e nos fazendo ir pra rua viver esses lugares. E eu vou dizer pra vocês, sempre que a gente sai de casa e vem pros lugares que a gente quer ir, ou enfim, sai de casa, sempre vale a pena, cara. Por isso que se você tiver a oportunidade, não fica sofrendo aí de ansiedade, de... Enfim, não deixa a tua mente te derrubar em casa, né? Sai na rua, vai, sente em algum lugar, vai ver as pessoas passando na rua, faz qualquer coisa, mas no momento que a gente está vivendo, sai um pouco também da internet e vai pra rua, velho. Faz bem. Uma vez a gente veio aqui e disse que queria voltar pra mostrar pra vocês que essa lagoa tem formato de coração. O drone está aqui, promessa cumprida. Opa, peguei o drone de volta. Olha aí, ó. Não foi. A gente ia fazer uma ceninha, a gente ia fazer uma ceninha cortada em que ela ia jogar pra cima, né? O drone ia dar uma imagem bonita, fazer uma coisa de edição assim e tal, mas a gente esqueceu o cartão de memória do drone em casa. Vamos ver se dessa vez que vai ter imagem aérea desse lugar. Mas eu ainda quero voltar pra cá pra fazer mais uma coisa, então quem sabe na próxima vai. Prometo. De novo. Esperem aí mais um ano. Uma promessa a gente vai cumprir hoje. Quero tomar caldinha de cana? Caldinha de cana. A batata frita tá muito cara, então fica pra próxima. Cara, como na real, eita, tá tudo muito caro. Esse caldinha aqui deu 5 pila. Pra arrumar ali a bike, um furuzinho no pneu, 20 reais. Uma batata frita ali tá 25 reais. Cara, se a gente fosse comer a batata, arrumando o pneu, tomando caldinha, dá 55 reais. Ai, que burro, dá zero pra ele. Bocura. Até pra sair de bike tá cara. Mas é isso, por isso tem que tentar economizar de todas as formas possíveis e aí a gente vai comprar batata no mercado e fazer uma batatinha frita em casa pra gente economizar, né? Aproveitar que temos a possibilidade de cozinhar. Aproveitar a nossa air fryer enquanto a gente ainda tem. Mas é isso amigos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.